Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o Jean Wyllys. Você, claro, deve estar se perguntando nesse momento por que falar sobre o Jean Wyllys. O Jean Wyllys simplesmente desapareceu, mergulhou na sua própria insignificância. Foi para vários países, tentou se notabilizar numa falsa oposição ao governo Bolsonaro, mas na verdade uma oposição ao país, ao Brasil, aos brasileiros, a partir da Espanha, a partir da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos, não se firmou nessa perspectiva e mergulhou na sua própria insignificância. Tanto é que muita gente hoje sequer ouve falar dessa figura arrogante, dessa figura agressiva, completamente despropositada em relação ao próprio país. Mas que existe e que, infelizmente, é obrigado que a gente conviva com esse tipo de gente por conta da democracia. Gente que se utiliza da democracia para dizer disparates os mais absurdos que se possa imaginar. Bom, antes eu queria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações do sino aqui no nosso Tony Rodrigues, Além da Notícia. Vamos lá então para o nosso vídeo de hoje? Vem comigo, tá? Pois é, o Jean Wyllys é aquela figura que, na Câmara Federal, se vitimizava de tudo. Ele ia lá, agredia e depois se vitimizava. Me lembra muito aquele ditado que aqui no Nordeste a gente diz, olha, é como o gato que as unhas e depois esconde a unha. Então ele é mais ou menos como essa criatura, né? Que se dissimula nas sombras para tentar despontar como se fosse uma grande vítima do sistema, uma grande vítima das pessoas que estão ali para persegui-lo, para massacrá-lo. Foi assim quando ele participou do Big Brother Brasil no começo dos anos 2000, inclusive tendo sido um dos vencedores, recebeu um prêmio de um milhão de reais. Logo em seguida conseguiu um contrato com a Rede Globo de televisão para trabalhar no programa da Ana Maria Braga e depois ele resolveu entrar para a política. E hoje é uma figura que praticamente é ignorada pela população brasileira, mas eu acho que as pessoas não deveriam ignorar o Jean Wyllys e nem desprezar o contexto daquilo que ele representa para a política brasileira. Que é exatamente essa gente dissimulada, essa gente covarde, que não tem coragem de aparecer, de fazer suas críticas abertamente, que se esconde por trás de um grande esquema de corrupção que controlou o Brasil entre os anos de 2003 e 2016 e que foi banido da política através de um impeachment, que evidentemente contou com um amplo e maciço determinado apoio da nossa população brasileira. Quer dizer, quem é que queria a continuação daquele governo Dilma? Quem é que quer a volta ao poder do condenado Luiz Inácio Lula da Silva? Um elemento que não tem conhecimento histórico, que não tem capacidade administrativa, que não tem cultura política para estar à frente de uma nação como o Brasil, com toda a sua grandeza, com toda a sua história e com toda a sua cultura. Quer dizer, utilizando-se dos dinheiros da nação para comprar apoio de gente igual a ele, gente que, como ele, não pensa no Brasil, não pensa no futuro, não pensa nos próprios filhos e netos, pensa apenas na manutenção do poder e muitas vezes nem participa desse processo. Enfim, o que o Jean Wyllys representa hoje é exatamente essa tentativa escondida, essa tentativa dissimulada que muitos estão fazendo, juntamente com ele, com todo esse consórcio criminoso, para tentar revitalizar a liderança do PT e transformar o condenado em absolvido, condenar os que trabalham pela lei, os que trabalham pela justiça e, finalmente, colocá-lo na eleição de 2022. Já li alguma coisa nos sites de notícias, das revistas, dos portais de maior repercussão no país, de que esse camarada não tenha crença, nem mesmo dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nem mesmo daqueles que o livraram da cadeia por um ato institucional. Eu venho dizendo há quase um ano que se tratou de um ato institucional, de um ato ditatorial do Supremo Tribunal Federal, aquele que tirou o Lula da cadeia, aquele que lhe devolveu de maneira totalmente criminosa a liberdade, para que ele pudesse tramar contra a nação, para que ele pudesse fazer os seus discursos disparatados, no mesmo nível, no mesmo sentido e na mesma associação que o senhor Jean Wyllys. Então, eles têm tudo a ver, esse vídeo tem o objetivo, exatamente, de chamar a atenção, não apenas para papéis como este desempenhado pelo Jean Wyllys, mas para todos os elementos que se escondem na sua insignificância, que mergulham na sua insignificância, para tentar ressurgir através de golpes de impacto e de vitimização. Eu citaria aqui um outro exemplo, aquele camarada do The Intercept Brasil, o senhor Glyn Greenwald, que é um americano, que aportou no Brasil, fugindo do seu próprio país, em função dos vários escândalos em que se envolveu lá, e que se juntou aqui com um camarada, que é deputado federal, era suplente de deputado do Jean Wyllys, e que ganhou esse espaço, você já percebe aí que existe toda uma concatenação naquilo que eu estou falando. Ele ganhou esse espaço de deputado federal, exatamente para dar tranquilidade ao The Intercept Brasil, de trabalhar no sentido de desestabilizar a democracia brasileira. Já houve isso, está em curso, e vai acontecer de maneira mais grave nos próximos meses, principalmente a partir de janeiro, quando começam as demarches em busca da viabilização eleitoral de 2022. Aguarde e verá. Mas antes, deixa o seu gostei no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, anota as coisas que eu disse aqui, para que depois você cobre. Daqui a três meses, quatro meses, você cobre aquilo que nós colocamos aqui. Não esquece, tá bom? Porque eu não esqueço e vou falar sobre isso de novo em janeiro. Olha, eu não disse que ia acontecer dessa maneira? Tônio Rodrigues, a Lei da Notícia, um grande abraço, muito obrigado e valeu!